Eu comecei em 2017 pelo Diadema, joguei um ano lá, depois fui para o São Caetano, fiquei mais um ano e fui para o Grêmio. Daí fiquei quatro anos, subi para o profissional, joguei um ano pelo Grêmio e agora estou aqui. Eu sou um meio campista, gosto de dar um para um, tenho um bom passe e acredito que também chego bastante na área para fazer gol. A expectativa é muito grande, estou muito feliz de estar aqui, todo o apoio que vocês têm me dado e espero dar o retorno para a torcida e para todos que amam esse clube. É isso aí, torcedor Coxa Branca, já fizemos aquela primeira parte lá na sala de imprensa. Começamos aqui, Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo certinho com você, cara? Tudo bem? Primeiramente, dar as boas-vindas aqui do Curitiba para você, que seja um ano muito de sucesso para nós, né? Sim, sim, sim. A expectativa é muito grande, estou muito feliz de estar aqui com o apoio de todos vocês e espero ter também o apoio de todo o torcedor. Sim, vou começar umas perguntinhas mais escondidas aqui. Quais são as suas referências na sua posição? Assim, minha referência na minha posição sempre foi meu pai, mas assim, no ramo do futebol, assim, profissional, eu sempre gostei muito do Rivaldo e do Alex. Alex, você pensa, elogios, né? Sim, é, e ele... Nosso garoto de ouro aqui, multicampeão por onde passou e aqui fez história. E sabendo sobre essa negociação com o Curitiba, como é que foi quando você recebeu essa proposta do Curitiba para vir integrar junto ao elenco e pensar já nessa temporada? Sim, é, meus empresários me falaram, né, que o Curitiba tinha interesse e eu não pensei duas vezes de fazer parte desse projeto, estou muito feliz e, que nem eu falei, não pensei duas vezes e optei por vir, sim, para o Curitiba. E como é que está agora esse pensamento para essa temporada? O brasileiro começou já, agora é jogo atrás de jogo, também temos a Copa do Brasil, como é que está? Já querendo jogar também, né? Sim, é, o mais ansioso possível, né, de estar em campo com essa camisa linda, com essa torcida maravilhosa. A expectativa é muito grande de jogar e dar muitas felicidades para vocês aqui. Já emendamos a torcida para encerrar, vira aqui na câmera lá, dá o recadinho para o torcedor, coxa, beleza? É, o recado que eu tenho para você, torcedor, é que vocês podem esperar muito trabalho de mim, muita dedicação e que ao longo da temporada aí a gente possa ser muito feliz e conquistar muitas coisas aqui. O Coxa está chamando, seja sócio.